Se hoje ficas lamentando a ausência de emoção Ela também sofre a pauta de carinho de você Cada qual com seu espinho Flores de papel marxer Sem dor, sem cor, sem definição Sem pôr do sol, sem água e calor Como pode separar as pedras sem saber Qual delas tem mais valor Como sabes o que é bom aos outros Se você não consegue ser feliz A vida te ensina mais que os livros Meu bem, a vida é prática, lógica A vida te ensina mais que os livros Meu bem, a vida é lógica, mágica Quando se leva o silêncio a sério por prazer Cabe então criar os sonhos Sabe mais calar o branco Quem soube sofrer Nenhum Deus pode morrer A vida te ensina mais que os livros Meu bem, a vida é prática